Neste sábado foram atendidas 32 pessoas, foi o quarto e último estudo deste ano para se ter uma amostra de como está a saúde dos adultos tubaronenses. O coordenador do Centro de Pesquisas Clínicas, Dr. Dyson Trevisol, relatou que a pesquisa está sendo feita com 300 pessoas de ambos os sexos, na faixa etária entre 18 e 59 anos, que tenham sido previamente sorteadas. Esse estudo é o estudo de saúde dos adultos do município de Tubarão, que teve início nesse ano de 2011 e vai ter continuidade no próximo ano, a partir de março. O intuito da pesquisa é levantar os problemas de saúde principais da população adulta de Tubarão. Para quê? Para transformar os problemas em políticas de saúde, que nós possamos passar essas informações para a Secretaria de Saúde, para que possamos tomar algumas atitudes para evitar problemas futuros relacionados à saúde dessa população. As pessoas que participaram da pesquisa foram pré-selecionadas por enfermeiros da Secretaria de Saúde de Tubarão e convidadas a participar por um agente de saúde que agenda o comparecimento no Hospital Nossa Senhora da Concessão para uma série de exames. A participação é voluntária. Num primeiro momento nós fazemos a coleta de sangue desses indivíduos para avaliação de exames laboratoriais, medidas antropométricas, que são peso, altura, relação cintura e quadril e circunferência abdominal, para avaliação de obesidade e de outros fatores, medidas de pressão arterial desses indivíduos, um eletrocardiograma para avaliação cardíaca e entrevista com informações gerais sobre a saúde desse indivíduo e sobre a vida. As medidas, na verdade, são informações sociodemográficas desses pacientes. Olha, para mim foi uma surpresa, porque eu nem sabia que eles estavam fazendo isso. De repente chega gente de saúde e diz que eu fui sorteada. Eu fiquei muito feliz que eu precisava mesmo fazer os exames e estar aqui fazendo isso tudo assim de graça, de repente, foi muito bom. Levantar os principais problemas de saúde pública para a prevenção envolve trabalhos de muitos profissionais, inicialmente dos coordenadores da pesquisa, doutores Dyson e Fabiana, muitos médicos, enfermeiros, farmacêuticos e alunos do curso de medicina da Unisul. Todos os exames são custeados pela Secretaria Municipal de Saúde e o projeto de pesquisa tem apoio financeiro da FAPESC e CNPq.